Música Pai, em nome do Senhor Jesus, nós chamamos a existência do Teu doce e Santo Espírito nesse lugar Declaramos que enquanto aqui estivermos, esse lugar é Teu e o Senhor é mais que bem-vindo aqui Porque hoje uma família, Deus diante de Ti, declara que quer formar uma base debaixo da Tua vontade e do Teu querer Amém? Música Cara, vai ficar muito massa Música Música A nossa vida com Deus vai fazer vocês se conhecerem mais Porque a palavra fala que antes que você fosse formado Ernesto e Andréa, Deus já havia escrito todos os dias da Tua vida Música Música Ernesto, eu escolho Eu escolho E decido E decido De livre e espontânea vontade De livre e espontânea vontade Diante de Deus Diante de Deus Diante de Deus Diante de Deus E dos homens E dos homens Respeitá-te Respeitá-te E amá-te E amá-te Pai, em nome de Jesus Eu quero abençoar o Senhor, eu quero abençoar o Senhor Jesus, eu quero abençoar o Ernesto Para que ele seja um homem sábio, que venha trazer a provisão para dentro de sua casa Cuidar, proteger da sua família, que a Andréa seja uma mulher sábia, que edifica o lar Que vai andar ao lado do seu esposo, junto caminharem e construírem a Tua vontade e o Teu querer Pai, eu abençoo esse casamento em nome do Senhor Jesus, amém Pai, eu abençoar o Senhor Jesus, amém